É o Brian iniciando mais um vídeo aqui no canal galera, nesse exato momento que estou indo lá na Honda Blocks aqui de Londrina Sinalero tudo desligado, o trânsito tá na loucura, vamos que vamos Tá desligado a gente tem direito né Galera, tô decepcionado um pouco com a Honda Já saiu alguns, como que eu posso dizer pra vocês né Alguns spoilers né, dos modelos das motos 2023 Cara, tô bastante decepcionado Por quê? Porque meu, a start realmente não vai mudar quase nada Já explanando aqui pra vocês, a fan mudou um pouco O designer né, ficou um pouco mais agressivo Agora a Titan ficou mais legalzinho galera, ficou mais show Então eu tô aqui na Honda Blocks E agora, chegando aqui, vou perguntar mano, pra algum vendedor Fala fera, beleza? Como você tá? Belezinha? Bom Vou perguntar pra você, chegou algum modelo da... Da Titan, fan 2023? Ainda não Ainda não, mas já saiu né A Titan saiu, mas não saiu a gente, ainda não Ainda não Ainda não Mas não mudou só do arquivo Saiu aquela amarela de linha, aquela praca Sim Na Titan Você tá me conhecendo o Brian né Sempre vem aí com o Souza gravar aí Mas eu gravando um videozinho aí Então, tô meio decepcionado viu Pensei que ia tá mudando alguma... Alguma coisa em relação a start também né Que eu sou bastante fã da start Não saiu nada ainda Não saiu nada Não saiu nada Não saiu nada Não saiu nada por enquanto é uma bolsa Na... 100 mil Agora que eu estou Não sei se eu não sei nada E não lançou no gradual né É Mas até o final do mês Mas até o final do mês Até o final do mês E no final do mês E no final do mês E o precinho que vai sair Tá Vai chegar assim aproximado Assim, uma Titan Já é mais carinha 19,390 Vai pra 19,990 19,990 A 2023 né Sim A segunda passada foi assim Aí não saiu nada no site ainda Uhum 17,920 8,8 A 20,990 Aí não tá no site Mas eu não acho Pelo jeito eu pensei Que iria pular pra um preço Uns 20, 20 e poucos aí Não, tem um ponto de um pouco O que a XRE é? Essa preta aí tá Zero km? Isso aí tá Isso aí tá Isso aí tá zero hein Zero, zero, zero É um precinho 27 mil 5 mil km Nossa, tá bonitona hein Pera Mas é isso O Souza tá viajando né Parece que ele volta Segunda feira Comentário Segunda Ô bichinho que gosta de viajar hein Rapaz Não tem nenhuma modelo 2023 Aqui na loja ainda Nenhuma né É de que ele tinha comentado comigo Que ia vir a CB500 2023 Saiu né Agora A questão da entrega tá pra sair também Mais rápido Tá chegando mais rápido As motos Ou tá Tá demorando ainda É porque Realmente eu tô Mas eu acho que eu vou trocar Tô pensando em trocar Pegar outra motinha hein Vender a Start aí Vocês pegam também né Pega né A Start ali eu vou pedir uns 27 mil É paga né 27 Dá pra pagar uns 14 15 Não uns 14 né 2021 Mas é isso Fera Beleza Era isso Perguntar se tinha algum modelo aí Ah beleza Fechou Mas tô de olho aí E se eu ver aquela Start 2022 Ah no canto É semi nova né Não é nova né Ah de 2018 É não é 2022 Na verdade não tem nenhuma né 2022 né Vendeu tudo né O comércio tá voando hein A moto hein Mas Beleza Vou tomar seu tempo aí não Beleza Fica com Deus Bora galera Vamos acelerar Sem nenhum modelo 2022 Ou 2023 né Aqui na Honda Block Como é isso galerinha Até o próprio vendedor falou que mudou mesmo um só A aparência ali do grafismo né Ele tava falando da então resumidamente a cor Questão ali Da 2022 2023 Não vai mudar nada Só a questão do ano Da fabricação da moto né É Deixou um pouco né Vários Vários clientes aí Que são rondeiro Como eu Principalmente Start Dizer aí Não vai mudar nada A questão de preço também Não alterou muito Achei um pouco Legal Dessa parte Mas né Com a Titan Que tá custando 20 mil reais aí É muita grana né Com 20 mil reais Você compra um carro E uma moto ainda Ah Braco Mas sim Um carro E uma moto Você compra meu amigo Vai por mim Pesquisa na LX Faz um peixe fino E me fala nesse vídeo Então é isso galera Me fala aí O que você achou também Se você ficou decepcionado Com os novos modelos aí Só você pesquisar na internet Que você vai achar O modelo da moto 2022 Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele grande abraço No coração de vocês Fui